Música 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 Porque o Cristo se transformou na vida de Deus. Ele se tornou lhe em casa. Nosso edificou a cruce do Senhor que a morte não conhece. Então o Cristo se transformou. Não escreveu. Mas eu vim aqui para falar caso é o mundo de muita gente da comida. Agora há pelo mundo deles. Temos que fazer isso. Você pode fazer isso. o é o o o o o o o o A CIDADE NO BRASILIAL Amém.